Galera, estamos aqui com mais um vídeo no canal, se você ainda não é inscrito, se inscreve aí e deixa o like nesse vídeo, que a meta é de 3 mil likes. E como vocês podem ver aqui, galera, estamos no Patch Heroes, né? Esse jogo que tá muito incrível, então já vou deixar o link do jogo aí na descrição pra quem ainda não jogou, tá? E quando entrarem no jogo, utilizem o meu código aí, ó, Jeff Blocks. Igual tá escrito aí o nome do canal, beleza? O J é maiúsculo e a letra B aqui também é maiúsculo, ó. Colocou o nome Jeff Blocks, só clicar em resgatar. Aqui já mostra que eu já coletei o código aí, né? E ele vai te dar, galera, 300 gemas. Então, se você tá iniciando o jogo agora, é melhor ainda que você já comece com 300 gemas, já consegue comprar 3 pets aqui no ovo inicial. Deixa eu só mostrar pra vocês, ó. Bem aqui no ovo inicial, ó, você consegue comprar, na verdade, agora 2. Aumentou o preço, antes era 100 gemas, agora tá 150. Então, dá... Ah, dá pra você pegar 2 pets aqui com o meu código, tá ok? E como vocês podem ver, eu estou montado, né, em cima de um pet arco-íris, que é o Nyan Cat, que é um meme aí, muito top. E olha só, galera, o pet custa 1000 Robux. Sim, 1000 Robux. E eu comprei mais 2, né? Eu tinha gravado aqui comprando os 2, só que deu um probleminha aqui na gravação e eu acabei tendo que começar a gravar de novo. E olha só, ó, um pet aqui, um pet aqui e outro ali. Tá vendo? Mano, e ele já é muito forte desde o começo. Ele tá no level 1, galera. Vamos comparar ele level 1 com o coelho level 10. Coelho level 10, ele tem 24 de ataque e 180 de vida. Aí o Nyan Cat, no level 1, tem 65 de ataque e 400 de vida. É muito OP esse pet. Não é normal, galera. É muito forte, mas também é 1000 Robux. É caro, né? É caro. Mas tá valendo a pena aqui gastar, galera. Tá valendo a pena aqui que eu vou conseguir trazer vídeos incríveis pra vocês, tá bom? Ah, e tem uma coisa pra me falar. Tem pet secreto, galera. Tem uma missão... Sim, isso vocês estão ouvindo. Tem uma missão que você conclui que você consegue pegar um pet secreto, que é muito bom. Então, vou fazer o seguinte. Vou deixar aí, ó, o link de um vídeo do meu amigo, o Styler Blocks. Tá aí, ó, o link na descrição e no comentário fixado. Vocês vão tá clicando nesse link e vão tá vendo no vídeo dele como que pega esse pet secreto, tá bom? Vê lá no vídeo dele, tá aí, ó. Link na descrição, no comentário fixado. Vocês vão clicar lá e ver como que pega esse pet secreto, tá bom? Mas antes de clicar aí pra ver lá o vídeo dele e tudo mais, continua assistindo o vídeo aqui, tá, galera? Que eu quero mostrar pra vocês como que é o poder desse Nyan Cat. Pra quem não viu, no primeiro vídeo vocês viram, né, esse pet aqui, ó, esse Nyan Cat, que eu evoluí até o nível 10. Só que agora, como eu tenho mais dois, eu tenho certeza que vai ser surpreendente. Pois eu vou estar enfrentando até o boss. Ó, equipei aqui os três, pronto. Equipei os três. Agora eu vou passar o level, galera, dos outros dois. Mas pra passar de level mais rápido, eu vou pegar uma poção aqui na loja de itens. Corre aqui, ok? Aumento de XP. Aí, vou pegar essa poção, tá? Vou utilizar aqui, ó, 30 minutos de poção. E agora eu vou estar passando o level desses outros Nyan Cat. Como esse aqui já tá no level máximo, eu vou montar nele, que aí eu acabo não conseguindo utilizar ele, entendeu? E eu utilizo só os outros dois. Olha só. Então, eu vou passar só o level desses outros dois aí. Olha aí. Será que já passa de level aqui de primeira? Não, né? Não. Eu vou colocar nesses monstros aqui, que vai ser melhor pra eles passarem de level. Nossa, eles são muito fortes, galera. No level 1. Olha só o que eles fazem com esses monstros. No level 1. Ó, um já vai passar de level, eu acho, hein? Olha lá, o outro já passou de level. Tá no level 2. Vai, agora esse aqui também vai passar de level pro level 2 também. Aí. Ixi, level 3 já? Que isso, galera. O talpão de level é muito rápido. Talpando muito rápido de level. É que eu gosto de colocar um em cada monstro, galera. Deixa eu pegar essas gemas aqui rapidão. Vai, destrói isso daí. Vamos ver agora. Deixa eu mostrar aqui pra vocês o level 10, como que ele tá de força. 130 de força, né? De ataque. E 800 de vida. Ele fica, galera, o dobro. Ele fica o dobro. Pra quem não sabe, level 1 é 65 de ataque. O dobro é 130. Ele começa com 400 de vida. O dobro é 800. Então, basicamente, o Nyan Cat no level máximo, ele fica com o dobro das suas... É... Dos seus status, né? Das suas habilidades aí. E teve inscritos que deixaram nos comentários aí que a habilidade... O poder, né? Do Nyan Cat é dar... Forças... Atributos, no caso, para outros animais. Ó, deixa eu pegar aqui rapidão as gemas. Aí, pega, pega. Atributos para outros animais. Ou ele dá vida, ou ele aumenta o ataque. Algo assim, entendeu? Atributos aleatórios. E eu quero fazer esse teste depois pra ver se é isso mesmo, hein, galera? Eu vou colocar eles contra um monstro muito forte. E aí eu vou ver se eles fazem isso mesmo. Deixa eu subir aqui. Corre, corre, corre. Eu não sei se eles dão atributos para eles mesmos. Mas eu acho que sim, hein? Eu acho que deve dar sim. Olha lá, os dois já estão no nível 4, mano. Estão pando bem rápido. Vamos colocar logo no level 10, né? Vai, os dois nesse monstro aí. Vamos ver se um deles vai usar o super a tempo. Vai, usa o super. Não sei se vai dar tempo não, hein, galera? Acho que eles vão derrotar o monstro antes. Ah, vai derrotar antes. Não deu tempo de usar aí. Sabe o que eu vou fazer? Vou enfrentar aqui o chefão. Vem, chefão. Vem, chefão. Vou colocar os três. Ah, mas um aqui tá com 350 de vida. Pera aí, então. Deixa eu pôr o level dele rapidão. Vai. Vou pôr o level rapidão aí. Tem que pôr o level... Ah, é só que aí agora o outro que vai ficar com menos vida. Ah, tá de brincadeira comigo. Ah, galera. Um vai passar de level e ficar com a vida cheia e o outro vai ficar com pouca vida. Não, vou enfrentar o boss assim mesmo. Eu não vou no mapa inicial pra poder encher vida, não. Vai, ataca ele. Pronto. Aê. Vou conseguir derrotar, galera, tranquilamente com esses três Nian Cat. Mas vocês podem ver que eu tô tendo dificuldade que o boss bate em dois animais de uma só vez. Ah, vocês viram? Ó. Vocês viram? Ó o super deles, como que são os poderes deles, ó. Eles dão tipo um tiro pra cima de arco-íris. E esse arco-íris cai sobre os animais e aumenta a força deles. Mano, eu vi que eles destruíram o boss com muita velocidade. Eles acabaram com o boss. Mas eu quase perdi dois Nian Cat, né? Que são os level 5 aqui. Agora o outro que é level 10, ó. Tá quase com a metade da vida ainda. Mas vamos fazer o seguinte. Vou tá enchendo a vida aqui. Eu vou tá enfrentando os monstros ali novamente, tá? Vou tá enfrentando os monstros novamente. Então pera aí. Vai, encher a vida, encher a vida, encher a vida. Encher a vida. Aí. Agora eu vou vir por aqui, ó. Eu preciso desbloquear novos mundos, galera. Mas pra isso eu preciso pegar todos os pets aqui do ovo inicial, né, ó. Eu preciso ter todos os pets do ovo inicial. Pra poder desbloquear o portal pra ir para o próximo mundo. Eu nunca fiz o teste. Será que é difícil? Será que é difícil, galera? Pegar todos os pets ali? Eu nunca fiz esse teste, não. Vou pular. Pronto. Aê. Ok. Agora vamos lá. Vai, enfrenta os monstros aqui. Antes, pra vir aqui em cima, eu dava a volta, galera. É que aqui, ó. Você só vem por ali, ó. Vem por ali e pula aqui. Já era. Agora do outro lado o caminho é bem mais longo. Demorava muito pra chegar aqui em cima. Só que agora eu usei a cabeça, né? E vi que é mais fácil subindo por aqui. Nossa, eles tão muito fortes, galera. Que isso? Antes eu me lembro que eu tinha muita dificuldade De derrotar esse monstro aqui. Que ele tem mil de vida, né? Antes eu tinha muita dificuldade. Só que agora eu tô com... Só com os Nian Cat, né? Que tem muita vida e muito ataque. E você sabe qual é o bom também, galera? Que eles são pets lendários, né? E se eu for pra um outro mundo com outros pets... Que sem ser esses pets lendários... O que que acontece? Os pets ficam fracos. Que nem, ó. Os pets desse mundo aqui, ó. O coelho, né? O coelho. Tem aqui também, ó. O gato. Se eu for pra outro mundo com esses animais... Eles vão perder a força, né? Fica mais fraco. Só que com o Nian Cat isso não acontece. Como eles são lendários... Tá tranquilo, galera. Eu vou conseguir ir pra qualquer mundo com eles... Com a força deles atual, né? Vai, vai, vai. Acabar aí com... Com esse menino do templo. Agora com esse outro aí. Coletar gemas aqui. Galera, tô coletando um monte de gemas. Que depois eu vou começar a abrir um monte de ovos. Que eu não abri quase nada de ovos ainda, né? Pois eu tô gravando um vídeo apenas gastando Robux. Aí, isso. Acaba com ele. Pronto. Eu tô passando um pouco do level deles, galera. E eu vou estar enfrentando o boss novamente, tá bom? Calma aí. Que já, já eu vou estar enfrentando o boss novamente. Eu só quero passar o level aqui... Dos Nian Cat. Que aí vai ficar mais fácil derrotar o boss. Que da outra vez eu quase perdi dois pets. Só que dessa vez... Vocês vão ver que eu vou ficar com bastante vida. Bora, bora, bora. Pra quem não sabe... Tem Game Pass aqui, ó. Que dá pra equipar mais pets. Tem uma Game Pass aqui. Cadê? Tô procurando aqui. Mas tá complicado de achar. Aqui, ó. Pets extra. Né? Em vez de você ter três pets. Você pode equipar cinco. Então, pode ter certeza, galera. Que depois eu vou comprar essa Game Pass aí. Vou comprar mais dois Nian Cat. E eu quero é ficar com cinco Nian Cat. Imagina. Cinco Nian Cat. Eu vou fazer uma bagunça gigante aqui no jogo. Vou sair... Nossa. Vou sair muito OP, galera. Vai. Aí acaba com esse monstro aí agora. Olha. Tá vendo aqui? A Ilhas Voadores. Eu só vou desbloquear quando eu tiver os oito pets do ovo iniciante, né? E ainda faltam cinco pets. Também se... Eu acho que eu devo ter aberto ali, eu acho que uns três ovos. Foi muito. Só abri uns três ovos. Foi muito. É só ver os meus pets, galera. Só ver aqui os meus pets, né? Eu escolhi um no início, que foi o coelho. Então, eu vou contar aqui embaixo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete ovos? Eu abri tudo isso? Eu abri sete ovos, galera. Mas eu peguei os mesmos pets, ó. Cachorro, gato, coelho. Os mesmos pets, entendeu? Não peguei mais nenhum diferente. Ah, uma coisa que eu esqueci de mostrar pra vocês. Que eu tô com esse pet aqui, ó. Fóssil, né? Tô com esse pet aqui, fóssil. E ele já é bem mais fortinho, né? Que os outros pets normais. Se você for ver, ele é bem mais fortinho já que os outros pets normais. Ó, comparar com o level 1. Tá vendo? Ó os pets como que são. Level 1. Esse aqui, ó. No level 1 já tem 25 de ataque. E 150 de vida, né? É como se ele já fosse um level 10. Comparado com os pets iniciantes. Mas também foi, o quê? 200 obooks? 250? Não lembro. Só sei que foi no ovo que eu comprei lá embaixo. Eu acho que é 200 obooks aquele ovo. Depois eu vou dar uma olhada lá. Mas vamos logo, galera. Preciso chegar aqui, ó. O pau level logo dos animais. Meu Deus, meu Nia Cat aqui é o level 10. Tá só perdendo vida. Ô, mas o bichinho demora a morrer, hein, galera. Faz tempo, hein, que eu tô atacando aqueles monstros ali. Faz tempo, hein. E a vida dele não acabou ainda. Agora os outros tá com a vida cheia. Porque quando passa de level, a vida enche novamente. Que nem, ó. Eles estão level 8. Se passar por level 9, vai encher a vida. Corre. Ó, se eu for assim, devagarzinho, vai demorar a eternidade. Então eu monto aqui no Nia Cat que é level 10. Que só tem como montar no animal, né, quando ele é level 10. E eu tenho o Nia Cat level 10 já. Então que bom que eu tenho ele level 10. Vai atacar aí o Minion do Templo. Pronto. Deixa eu ver aqui quanto que falta passar por level 9. Esse aqui falta bastante. Não, esse aqui é o que falta menos. O outro que falta muito, ó. Se eu não me engano, esses monstros aqui. Eles dão 300... 300 não. É mais. Eu acho que é isso mesmo. 300 e pouco de experiência. Fazer o teste aqui, ó. Esse aqui, ó. Tá com... Cadê esse aqui, ó. Deixa eu pegar um aqui, ó. 861. 552. Pronto. Eu vou ver o de 500... Vou ver esse aqui, ó. De 552. Acho assim, galera. Os monstros cada vez... Cada vez mais você ataca ele é que ele ganha mais experiência. Então acredito eu... Que um pet sozinho vai conseguir ganhar muito mais experiência. Então o que eu vou fazer? Vou colocar apenas um pet lá que é aquele de level 8. Ó, 1021, 712. É que eu não sei o que tá atacando ali e qual dos dois que é, né. 712. Será que é esse de 712? Vamos descobrir já já. Vai, Nia Cat. Acaba com ele aí que a gente vai ver aqui. Ó lá, tá vendo? Ó lá, ele usando poderes. Ele usa também... Eu vi que é 3 poderes que ele joga pra cima. É uma azul, um vermelho. Eu acho que um deve dar mais ataque pro Nia Cat. O outro eu acho que ele deve dar mais defesa pro Nia Cat. E o outro ele deve arrancar a vida do menino do templo. Deve arrancar a vida do monstro. Ou ele arranca a vida do monstro ou ele deixa o monstro mais fraco, né. Vamos ver agora aqui, ó. Vocês viram, galera? Esse aqui tava com 712. Agora tá com 1312. Então é isso mesmo, 600 de experiência. Cada monstro desse dá 600 de experiência. Só que aí, como que eu tô usando os 3 Nia Cat, né. A experiência fica dividida. Então sabe o que eu vou fazer? Como um já tá no level 10. Eu vou usar... Eu vou ficar usando ele sempre como montaria. Eu vou deixar apenas os outros dois atacando. Que é os que tão precisando de experiência. Mas peraí, já já eu monto nele de novo. Aí eu vou pular aqui em cima. Pronto. Vem aqui Nia Cat em level 10. Montei nele aí. E agora vai. Esses dois atacam os monstros aí. Pronto. Que são eles dois que precisam de experiência. Né. Então, por isso que é bom, galera. A gente analisar cada detalhe do jogo. Pra gente aprender como que joga da forma corretamente aqui. Pra ficar forte o mais rápido possível, né. Não esqueçam, tá. De pegar o pet secreto aí, ó. Link na descrição. Link no comentário fixado. Pra vocês clicar aí pro vídeo do meu amigo. Que ele postou aí ensinando como que pega o pet secreto. Eu tenho certeza que vocês vão querer pegar, galera. Corre, corre, corre. Corre, corre, corre. Eu só não gravei um vídeo também, galera. Mostrando como que pega o pet secreto e tudo mais. Porque eu quero deixar esse vídeo com ele, entendeu. Com o meu amigo mesmo. Que talvez depois vai ter vários outros pets secretos. É que é no primeiro mundo, né. Que tem o pet secreto. É nesse primeiro mundo aqui que tem o pet secreto. Nos outros mundos. Não sei se tem. Mas se tiver, com certeza o meu amigo vai estar postando também pra vocês. Por isso que eu peço que até já se inscrevam no canal dele, tá. Fiquem inscritos já. Pra quando ele postar algum outro vídeo de pet secreto, vocês já pegam. Aí, corre, corre, corre. Pega, pega, pega. Isso, vai. Pega esse menino do templo aí. Dá uma surra grande nele. Quero ver vocês dois no level 10. Aí eu finalizo esse vídeo com muito sucesso. Ih, vai demorar muito não, hein. Pra chegar no nível 10. Pega essas gemas aí. Já tô com mais de 10 mil gemas. E olha que eu nem usei poção de gemas. Tem uma poção lá que não sei se dá o dobro, o triplo. Só sei que aumenta os ganhos aí, né. Aí, vai. Agora. Só sei que tem várias pessoas que disputam o rank de gemas. Eu já não disputo porque eu não fico jogando o dia todo. Eu não tenho muito tempo assim pra ficar jogando bastante. Tem pessoas, galera, que jogam o dia todo. Quer saber? Porque tem um monstro aqui, um Grunt do templo, né. Que é o que tem 300 de vida, que é o mais fraquinho. Ele tá aqui em cima também, junto com os outros. Eu, hein. Que estranho. Corre, corre, corre. Pega. Eu achei que só tinha esses de mil de vida, ó. Esses meninos do templo. Eu achei que só tinha eles aqui em cima. Cadê meus animais? Aê, ó. Um pegou o level 10, ó. Vou deixar o outro sozinho ali. Porque é pra ele passar de level. Porque ele derrota sozinho. Ele já pega toda a experiência pra ele. Será que eu deixei ele sozinho? Parece que ele vai perder a batalha, né. Não, vai perder não. Vai ficar com pouco de vida ainda. Mas que susto que eu tomei, hein. Olha lá, os outros... Tá vendo que ele usou o poder dele, ó? Eu acho que aquele poder que ele joga em cima do monstro, deve arrancar a vida do monstro. Pronto. Três, Nian Cat, level 10. Vou pegar esses três Nian Cat agora e eu vou colocar contra o Boss. Vamos ver o que esses três vão aprontar. Boss, cadê você? Vai, ó. Os três contra você agora, Boss. Tô passando a Dora Aventureira? O Boss tá na minha frente e eu pergunto onde é que ele tá? Vai. Nossa, esse Boss não vai aguentar, galera. Esse Boss não vai aguentar. Vocês se lembram que teve um pet meu que ficou com 30 de vida. O outro acho que ficou com 25, algo assim. E agora olha a diferença. Um ficou com 625, o outro ficou com 510. Eles quase que não perdem vida, né. Eles ficam muito incríveis. Eita, o Boss sai de novo. Vai, vou colocar os três novamente contra o Boss. É que assim, galera. Cada vez mais rápido eles derrotariam o Boss, é que menos vidas eles vão acabar perdendo, entendeu? Então agora, além deles terem mais vida, tem mais ataque também. Então eles conseguem derrotar o Boss com muita velocidade. Belezinha aí, ó. Acabaram com o Boss novamente. Então é isso. Esse foi o vídeo, tá? Muito obrigado a cada um de vocês que assistiram o vídeo até aqui. Eu vou estar trazendo mais vídeos desse jogo depois, tá? Então se vocês quiserem, deixa o like, compartilha esse vídeo. Continua apoiando o canal aí, galera. Que eu continuo trazendo aí, né, vários jogos incríveis pra vocês, ok? Não esqueçam, em hipótese alguma, de usar o meu código. Eu sei que tem pessoas que estão jogando esse jogo aí, que não estão utilizando o meu código. Mas utiliza, porque além de ajudar você, vai estar me ajudando também, ó. Tô topinho ali, galera, dos youtubers. Tô com quase 18 mil pessoas ali, ó. Usaram o meu código. Então tá sensacional. E não esqueçam, tá, de pegar o pet secreto aí, no vídeo do meu amigo, que tá na descrição. Ou no comentário fixado. Vocês que escolhem, hein. O que é mais fácil pra você estar clicando aí. Então, ó. Nossa, velho. Três ninhas cat. Tô muito feliz, galera. Porque agora eu vou conseguir ficar forte muito mais rápido nesse jogo. Então é nóis, tamo junto. E até o próximo vídeo. Falou!